Quando eu digo que deixei de te amar é porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você é porque eu te quero Eu não tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em suas mãos Mas eu não sei o que vai ser de mim se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que não sou, mas depois eu levo Mas na verdade eu sou como você e tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te perdo Vou devendo as aparências, disfarçando as evidências Mas pra que me ver fingindo se eu não posso me encantar meu coração? Eu sei que te amo, chega de mentiras, de lembrar meu desejo Eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade, que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade, que tem saudade Que um dia você vai voltar pra mim Que um dia você vai voltar pra mim E questão com ela Eu te amo, eu sei Eu te amo, eu sei Perpistas Effe